Ao que tudo indica, recebemos a data oficial do lançamento do trailer de Mortal Kombat de 2021, meu Deus! Nossa, até que enfim alguém tocou no assunto, alguém se posicionou, alguém falou. E sim, foi Todd Garner, o produtor principal aí dessa pegada que tem todo o cacete pra dizer pra gente quanto foi. Ele deixou explícito, escrito, tá tudo lá. E isso você vai acompanhar no vídeo de hoje. Mas como eu não gosto de vir aqui só dar notícia curta pra você, eu também fiz uma análise de tudo que o Benjamin Walfish, que é o compositor de Mortal Kombat agora, que vai cuidar de toda a trilha sonora, eu ouvi todos os álbuns que ele compôs pra poder fazer esse vídeo pra você, te contando se ele vai dar conta ou não do recado. No vídeo de hoje vamos falar sobre o trailer de Mortal Kombat de 2021 e sobre a trilha sonora também. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Carlos Eduardo, mas você pode me chamar de Cal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o trailer de Mortal Kombat de 2021 que teve a sua data anunciada. E também vamos falar da trilha sonora que vai ser produzida por Benjamin Walfish. O mesmo músico responsável por famosas trilhas sonoras como Annabelle, Eat a Coisa e o remake de Hellboy. Mas caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembra de clicar aqui e se inscrever, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos vídeos novos todos os dias, eu estou fazendo uma cobertura completa de tudo o que tá rolando acerca de Mortal Kombat de 2021. Todd Garner hoje confirmou aí a data oficial do trailer de Mortal Kombat através do seu Twitter. Poucas pessoas podem ter percebido isso porque basicamente só 30 pessoas seguem o Todd Garner e é impossível sem que ele autorize no Twitter dele que você pode conferir aqui. E aí o que vai acontecer? Nós vamos receber o trailer no dia 26 de fevereiro. Sim, dia 26 de fevereiro tá numa sexta-feira e vai ser a última Flawless Friday desse mês. Esta data já é importante pra gente porque nos contextualiza e nos mostra que não, não teremos o trailer no Super Bowl. Bom, basicamente a sigla que Todd Garner propôs pra gente significa Mortal Kombat Reboot trailer dia 26 do 2. Lembrando que nos Estados Unidos comumente a gente troca o mês e o dia na ordem. Então é muito explícito que tá lá, se tá 02-26, não vamos criar expectativa pro Super Bowl porque é explícito, está confirmado, é certeza absoluta aí, do dia 26 não passa e é isso. Muita gente criou expectativa sem necessidade no final do ano passado, no início do ano. Eu já sabia que não viria por essa época, óbvio, porque nenhum filme do ano tá conseguindo hypar como Mortal Kombat. Mas agora vamos continuar, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Benjamin Walfish. Eu não conhecia o trabalho dele e ao invés de procurar quem era a pessoa e tudo mais, eu fui sentar e ouvir cada álbum que ele compôs. Quando eu me propus a fazer isso, eu percebi que é muito explícito. Eu sei que você, enquanto fã, espera só uma coisa da trilha sonora. Mortal Kombat! Certo, certo. Só que Benjamin Walfish foi responsável por grandes trilhas sonoras, como por exemplo o de It's a Coisa, que tem uma pegada melancólica e obscura, uma coisa mais desconstruída e elaborada. Eu fiquei pensando, poxa, eu vi It's a Coisa, amo a trilha sonora, mas é a pegada de Mortal Kombat? Não. Então eu fui ouvir outras trilhas sonoras, como por exemplo o de Akura, que também foi responsável por ele. Na Kura, é uma trilha sonora que tem a mesma pegada, uma coisa mais melancólica, uma pegada mais de piano, até que eu encontrei uma trilha sonora que ele compôs, que tem exatamente o teor de Mortal Kombat. Hell Boy! O último, exatamente, esse remake aí, que a Mila Yoyovic fez a vilã maravilhosa lá, feiticeira, desmembrada e tudo mais, e que tem a Baba Yaga. Incrível! A trilha sonora tem uma pegada de rock, com uma pegada de tecnológico, com uma pegada de obscuro. Que são, basicamente, o Todd Gardner mescla tudo que ele conhece ali dentro disso. Por exemplo, de longe, o trabalho do Benjamin, ele me mostrou algo que eu jamais imaginaria. Quando dentro de uma cena as pessoas propõem um crescente, a gente não sabe pra onde ir. É uma coisa muito interessante, porque na melodia composta por Benjamin, eu percebi que ele tem a habilidade de levar a gente no crescente e daqui ele consegue fazer algo muito maior que um ápice. Ele consegue propor um estraçalhar que leva pra outro universo, que te faz pensar de outras formas. E eu percebo também que essa é a mesma pegada do álbum Mortal Kombat 11. Se você for um jogador nato, possivelmente você tá habituado a ouvir as primeiras músicas de Mortal Kombat, que são referências à abertura do jogo, buscando se a gente vai jogar o modo história, ou se são torres, o que é que a gente vai fazer. Essa música fica tocando. As outras são mais explícitas durante o modo história. Mas é isso. A música tem uma pegada muito boa. E aí eu quero te dizer que é o seguinte. Eu queria do fundo do coração que o Benjamin trouxesse uma pegada meio Hellboy ali, mas que ele também propusesse uns momentos mais obscuros como ele faz em It A Coisa. Ele também fez Annabelle, que tem músicas incríveis assim. É tão bonito, tão bonito, que o trabalho dele não é só compor a música que vai acompanhar a cena. Ele ainda propõe uma finalização. A música é fechadinha, bonitinha. Você senta e ouve. É uma delícia de se ouvir. A minha expectativa enquanto trilha sonora subiu por conta do trabalho do Benjamin. Eu nunca tinha parado pra analisar antes, achei importante e achei importante compartilhar com você também. Me diz aqui. Eu vou deixar na descrição pra você o link pra você acessar os trabalhos do Benjamin, pra que você possa ouvir um pouquinho e ver como é que tá a pegada dele. Eu também, do fundo do coração, amaria que tivesse uma pegada meio Mortal Kombat Legacy. Inclusive, tem umas músicas incríveis. Tem uma música que, basicamente, é um Scorpion dizendo Get Over Here com um técnico muito interessante. Me diz aqui como é que tá a sua expectativa aí pra essa trilha sonora. E quando você for aqui em escrever, também lembra de assinar as notificações, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Aqui no Nerdoterapia nós temos vídeos novos todos os dias. Eu sou o Carl Walliger e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijocas. Gente, por conta do crescimento do canal, eu tenho me deparado com uma situação que tem sido um pouco complexa pra mim. Eu tenho recebido muitas, muitas, muitas mensagens. No inbox do Instagram, no inbox do Facebook, no inbox do WhatsApp, aqui nos comentários. Vou avisar pra vocês. A partir de hoje eu preciso dar uma focada, uma funilada pra conseguir dar conta de trabalhar. Porque senão eu não consigo postar material pra vocês, porque se eu for ficar respondendo todo mundo, interagindo o tempo todo, me desconcentra a ponto de não conseguir produzir o vídeo. Eu vou fazer o seguinte, todas as vezes que eu postar um vídeo, os 50 primeiros comentários necessariamente serão respondidos. Os outros, à medida do que eu conseguir responder. Porque, infelizmente, nesse momento eu ainda trabalho sozinho, então é muito difícil postar, gravar, editar, ver coisa. Porque eu tenho que estar, por exemplo, ontem eu passei a noite inteira ouvindo os álbuns do Benjamin, analisando cada canção, tendo certeza, pra poder fazer esse roteiro. E quando sai a data eu falei, poxa, vamos unir o útil ao agradável. Fiz outros roteiros também, tô com muito material. Mas é isso, pra dar conta, eu preciso afunilar e focar. Então, se eu conseguir, eu sempre responderei todos. Se eu não conseguir, pelo menos os 50 primeiros sempre serão respondidos, tá bom? Espero do fundo do coração que vocês compreendam. Não é porque eu não quero, é porque eu não tô dando conta real. Tá bom? Vou lá. Beijocas. Beijocas.